Um recado rapidinho antes de começar o vídeo. Pra você que quer aparecer aqui na descrição, é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito ali. Envie o seu vídeo. Eu espero o seu vídeo aqui. Um abraço! Um abraço! Aprendendo a andar em campos 2.0 Ih, a merda vai acontecer. Ele vai imbicar o carro e vai aparecer alguém. Posso? Nossa! Peraí, peraí. Ah, é brincadeira, porra. Todo mundo viu aqui, ó, tá? Só que não retrovisou dele, irmão. Só não retrovisou dele, porra. Nossa! Peraí, peraí, peraí. Foi, foi. Puts, irmão, foi erro meu, mano. Desculpa. Caralho, que humilde. Ah, e humilde, tá? Foi humilde pra caralho. Humilde, 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 humilde. Pega meu número. Porra, foi erro meu. Desculpa mesmo. Caralho, humilde. Caralho, hein. Resolveu, olha só. Resolveu a situação. Olha só, mano. Foi bem na hora que eu vou, achei dá. Foi mal. Quer pegar meu número, qualquer coisa? Não, isso aguetece, irmão. Beleza, obrigado, hein. Puts, não, também. Gente boa pra caralho. Pô, que coisa, hein. Que loucura. Dois seres humanos conversando, mano. Raríssimo. Aí, aí é foda. Aí é foda, aí é foda, doidão. Ai, tu mata o pai de família, velho. Faz isso não. Aí, já foi. Ai, meu Deus do céu. Vem aqui, eu ouro pra lá. E aí, eu ouro pra lá. E aí, eu ouro pra lá. E aí, viu o cara correndo, agora vai competir com o cara. Que bacana, hein. Que loucura. Todo dia um motoqueiro e um outro motoqueiro saem de casa. Isso aí é a minha... Onde é que isso aí? Caralho, lugarzinho bonito, mano. Olha o coretinho. O coretinho bonito. Olha essa mulher que ficou essa brincadeira, hein. Nova Primo, Itú. Curitiba. Vai abrir a porta, garoto! Caralho, ator! Esse moleque se cagou agora. É uma piada. Moleque tá cagadinho. Moleque se assustou, filho. Tá. Ele vem... Ô, garotão! Filha da puta! Olha só, cara. Meu Deus! E foi-te? Foi-te, mano. Pleno 4 da tarde, hein. Pleno 4 da tarde. Torando pro chão, tá lá pra frente, hein, pai. Isso aí é Rio de Janeiro. Saída do... Ei, bateu. Desculpa. Isso aí na saída do... Do aeroporto no Rio de Janeiro? Do governador? Desculpa a placa da língua. Pegou o pássaro. Não pegou, não. Caralho. Que parada, bicho. Pega o bichinho ali e já deu um abraço, hein. Deixa eu ver aqui, ó. Já vem de ladinho. EcoSport. Não vejo EcoSport. É muito tempo na pista, hein. Vou sair de casa. Senhora! Meu Deus do céu, minha tia. Olha pra cá, porra! O carro tá vindo de cá, cara. Olha por dois lados. Cheio de pão, porra. Quem vai comer esse pão, meu Deus? Porra, eu tô cheio de fome, cara. Comi na hora dos gols. Tô cheio de pão aí. Vai voar pão, vai voar velha, vai voar chave. Pelo amor de Deus. Deve ter uma mortadela ali nessa outra sacolinha. A senhora tá bem? Nós te bachecou. Tudo certo? Meu Deus do céu, doidão. O pão é porra. O pão é pro caralho. Simplesmente três Fiat Uno seguido. Quase que tu bota uma véia no teu currículo, hein, doidão. Isso é uma merda, hein. Nossa senhora, o que é isso, gente? Vem te ver. Vem te verzinho é maneiro, né, cara? Olha só, cara. Olha como é que as pessoas dirigem, cara. Tão espiroca. Doidão, doidão, irmão. Que isso, gente? Que isso, cara? As pessoas não oram retrovisor nem fudendo, né? Eita, tiozão. Abre mais pra lá, né, tiozão? O tiozão tá do meu lado, tá vendo que não dá pra me passar e não abre espaço. Tô falando pra você, moto não é pra todo mundo, não, filho. Não, peraí, 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 peraí que eu tava respondendo uma parada que eu perdi. Ah, ó, veio pilotando, tá, ó. Aí parou, olhou, parou de novo. Aí veio, acelerou. Eita, tiozão, abre mais pra lá, né, tiozão? Tiozão tá do meu lado, tá vendo que não dá pra me passar e não abre espaço. É, tô falando pra você, moto não é pra todo mundo, não. Aqui me pariu, cara. É muito doido isso, né, cara? Trânsito, caralho, bicho. É do caralho, meu, bicho. É bom, não, filho. Olha lá. Ih! Ih, caralho. Tiozão tá doidando. A merda tá desenhada. Ó, 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 ó. Ih, ficou puto. Ih, ficou puto, pariu, mano. Alimentou o hang-loose, a mulher, resolveu, resolveu, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, mano. Paz, paz. Puta que pariu. Essa é a visão do motoqueiro, mano? Não, né? A visão da câmera, né? Tá bom, obrigado. Dá pra ver. Porra, ai! O que que tá acontecendo? Pô, até fiquei mal posturado, mano. Mas eu posturado. Caiu. Pera, acho que tem que dar. Foi por pouco, freio travou, consegui desviar. Amém. Malzinho. Ah! E aí, meu chapo? Vai abrir porta? Tá brincando, né? Ah! Meu Deus do céu. Acho que o cara freia do nada, né? Perdidinho, perdidinho. Até eu desviei, cara. Você imagina o motoqueiro. Que isso, pai? Que isso, irmão? Que isso? É o Toretto, pô. Toretto das cargas, pô. Que isso? É o Toretto das cargas? O Bino tá maluco, pô. E aí, bino? Tá maluco? O Bino enlouqueceu, pô. O Bino surtou. Caralho, tá maluco. Pô, moto é... Caralho, eu tenho muito medo de moto. Tá bizarro. Voou tudo. Aí voou tudo, irmão. Aí voou a cama toda, irmão. Para, para, para. Aí voou tudo. Lembrando que... Quase, rapaziada! Lembrando que a culpa não é das motos, necessariamente. Mas eu tô falando que, pô, você tá mais vulnerável ali, né? Aí, é que se rei. Eu tava gravando e nem ia postar, hein? É foda. Pega aí. Sim, tá doido. Eu a outra. Olha a seta. Aqui, gente. Tá. Tá. A pessoa encontraram o seguro do seu carro? Não. Tem o carro? E agora? O que vai dar de merda? O que é isso, pai? Ô, pai, o que você aprontou? Se atravessou, pô. Vamos embora, né? Se brigar não dá nada, né? Seta do cara foi a mão. Pô, pô. Uepa! Uepa! Tá maluco ele, moço. Tá maluco ele. Aí tu vai atrás, né? Pô, tu vai atrás pra quê, pô? Vai devirrar teu caminho, paizão. Vê aí. O camarada. Pra quê, bicho? Volta aí, pô. Xinguou legal. Porra, xinguou pra caralho. Vários pipipi, mané. Parece o Kiko chorando. Caralho, quem chora assim é o Chaves, né? Mas tudo bem. Acabei errando aqui na frase. Na próxima a gente acerta. Que coisa, hein? Porra. Hum, pegou. Aí é o que eu te falo. Caralho. Na cara do burro. E foi embora. E foi embora, hein? Bateu. Não bateu, bateu. Não bateu, prunda. Ai, mano. Você é doido, Diana? Quer me matar, mano? Como que faz isso, cara? Pera da puta. Tá louco, porra? Não, mano. Calma aí, mano. Só falta calma aí. O cara ficou puto, doidão. Caralho, o cara ficou puto. Meu Deus.